Caça junto. Todo final de semana lá no travesseiro, que era um terreno que tinha aqui no Cantagalho, que era de vizinha, seu Bezerrinha, que pertencia a Zé Cavalcante. Um cidadão casado com a pessoa aqui do Incórdia, a família Costa, se eu não me esqueço. E de muita amizade, um grande amigo de meu pai. E por uma questão de política, local, tiveram que se enfrentar os dois. Então, com muito respeito, já desde então, o papai sempre procurou respeitar, porque a questão de coerência, já existia uma amizade muito grande entre eles. Então, a população foi que fez essa parte, esse acirramento foi da população. Um acirramento dentro de um momento assim, muito democrático, com música, com muitas bandeiras, no sentido de melhoria de cor. E não de, vamos dizer assim, de diminuir o outro candidato. Isso não aconteceu em momento algum na campanha, certo? Então, o papai foi prefeito, assumiu a prefeitura, recebendo de um correligionário, com o Valfredo Monteiro na época, então, e você não queira saber o que é você receber com a... Viu, Rital Neto, seu avô, você lembra disso? Você recebeu a prefeitura de um amigo. Porque você recebeu a prefeitura de um adversário, fica fácil. Porque você vai ao público e diz, olha, eu quero tempo para fazer isso, porque recebi dessa forma. Aí, quando você recebe de um amigo, fica difícil você dizer que o amigo fez alguma coisa de errado. Então, ele tinha pouco tempo, porque foi um período em que, eram dois anos só, a prefeitura não tinha sede, o município não tinha estrada, saúde precária, naquela época só tinha um médico no Icó, que eu me lembro, que era o doutor Quilon, e tinha do CESP, que era o doutor Juarez, cidadão que passou por aqui, por Maceiro. Eu não me lembro de outra pessoa, médico, não. Então, para reassumir essa prefeitura, comprou o prédio onde nasceu o Nogueira Cioli, que hoje é a sede da prefeitura, reformou sem Ina, e Fã não tinha, nessa época não tinha Ina, com verba da prefeitura. Botou a prefeitura em dia, fez um plano de governo, foi quem mais construiu estrada no Icó, foi quem mais construiu açude no Icó, fez o prédio do SAI, aqui é o lado aqui, nessa travessa que tem, deixou em todo distrito um grupo escolar, lavanderia, hoje praticamente não existe mais, porque as pessoas que assumem pintam e mudam o nome, batizam com outra coisa, você está entendendo? Mas o povo daquela região, aquelas pessoas a quem eu tenho visitado, diziam, rapaz, isso aqui foi seu pai que deixou, isso aqui foi seu pai que fez. Então, ao sair da administração, papai conseguiu fazer o seu sucessor candidato único, na história do Icó, até agora só surgiu um candidato único. Realmente é um fato histórico mesmo. Um fato histórico. A administração do meu pai foi tão profícua, foi tão importante para o município de Icó, que o nosso adversário na época, o doutor Nilton Nogueira Fernando, os amigos correram para cima e disseram, rapaz, vamos lançar o canto, quem é que vamos lançar? E ele disse, rapaz, não tem o que lançar não, porque quem já me apontar aqui, ele faz o sucessor. E de tal forma que o nosso sucessor foi Zé Malfino Monteiro, candidato único. Na época, então, aqui eu vou ter que dar o nome. Se trata de uma pessoa que eu tenho maior respeito por ele e pela família. Infelizmente, nós estamos em campos diferentes. Na época, o doutor Quilom Peixoto, médico, desinouvo da cidade, construindo ainda seu hospital, papai convidou e passei para o prefeito dele, não quis ser o candidato, disse que não tinha tempo. O projeto dele era construir o hospital. Então, não aceitou. E fez uma campanha do voto em branco contra Zé Malfino. O povo de Icó, que está me ouvindo, os mais velhos se lembram disso. Quando foi na eleição seguinte, ele se juntou com Zé Malfino contra papai. E nós perdemos a eleição. E assim, aconteceu a história do Icóia dessa forma. E não é só do Icóia, não. Isso acontece, por onde você anda, a criatura vai sempre de conta ao criador. Na política tem essas coisas. A gente faz os compromissos para o futuro, mas sabendo que é como se faz. Muitas vezes, fazer um risco na água. Pode se desmanchar a qualquer momento. Mas a realidade é essa. Meu pai fez uma administração que ainda hoje as famílias, a sociedade, o povo, principalmente os mais velhos, principalmente o povo, o homem do campo, esse que tem o reconhecimento. Onde eu ando, as portas se abrem para mim. Graças a Deus. A última oportunidade que eu tive agora, fui fazer a inauguração com o prefeito, a convite do prefeito, lá em Lagoa de Milhões. E quando eu falei do nome do Jaime Alecá, eu até brinquei com o prefeito na hora que eu estava falando. Ele disse, Jaime, antes de você andar aqui, já existiu, já andou o Jaime aqui e fez por esse povo. E isso me deixa muito honrado e o compromisso da gente aumenta muito mais. Hoje são dois jaimes, eu disse, hoje somos dois jaimes para trabalhar por esse povo. Então, vamos honrar esse Jaime que passou por aqui. Ele riu e disse, estamos juntos e misturados. Então, para mim... Porque juntos somos mais fortes, né? Somos fortes. Então, ele disse, o que eu quero dizer com tudo isso, resumo em tudo isso. Que apesar de ser filho de político, nem todo filho de político hoje pode se orgulhar do pai que teve na atuação do seu pai da política. Porque eu sou um homem que, graças a Deus, eu visitando um amigo nosso, que está em lado oposto, ele disse que não, infelizmente, no momento não podia nos acompanhar, né? No nosso projeto. Mas que eu tivesse a certeza de uma coisa. Ser um filho de quem eu sou, todas as portas do ICOL se abririam para mim, para me receber e me ouvir. E essa pessoa se chama Chico de Manduca, pai do Yatagan, que é um político que tem aqui, o vereador, um cidadão de quem nós temos o maior respeito. O maior respeito que nós temos por aí, a Yatagan. Viu? É um dos políticos que eu gostaria que estivesse comigo. Porque é um homem de palavra, é um homem de direito, trabalhador, atuante. E quem não gostaria de estar com ele? Infelizmente, ele estava muito comprometido, o pai dele também muito comprometido com a oposição aqui. E nós respeitamos, respeitamos, porque achamos que o tempo há de nos aproximar um dia. Porque nós pensamos na mesma direção de trabalhar pelo ICOL e de fazer o melhor pelo ICOL. Janinho, a gente quer agradecer a você por essa conversa. A gente vai conversar em outros momentos também. E eu queria aproveitar e deixar o meu abraço. Pode, deve. Estou encerrando por aqui, dizendo que ao termo desse momento político, nós vamos voltar. Vou ficar no ICOL, vim para ficar no ICOL. E vocês, com certeza, eu farei o máximo para agradar todo o ICOL. Eu não vou dizer como o Zagardo, vocês vão ter que me engolir, não. Não, eu vou pelo contrário. Eu quero engolir junto com vocês. Um abraço a todo o irmão que conhece, um abraço a todos os amigos. E o meu respeito aos nossos adversários. Tá aí, conversamos com Jaime Alencar, Jaiminho, diretor da Rádio Vale. Que devido a esse período eleitoral, vai ter que se afastar aqui das suas funções nessa casa. Mas em breve vai estar voltando.